O vídeo de hoje está imperdível. Você vai acompanhar, junto comigo, embarcado numa viatura de rota, as mais complexas abordagens pelos bairros e comunidades de São Paulo. Agora, vamos ver a rota em ação. Entrou na terceira tia para encostar o possível governamento pela ida Gochete, 288. Gochete, 288. Por exemplo, a gente fala que situação estranha aí, de uma vizinha choridosa entrando com dois, entra na ida, desce. Siga o carro e desce. Vamos lá, vamos lá. Você vai? Não vai. Não vai. Muita coordination. Não vai. Ministra, não vai. Não vai, não vai. Onde vai? Não, sim. Tirei nas forças. Tirei nas forças. Não, não. Tirei nas forças. Não vai. Tirei nas forças, em que o carro tem que pegar um carro da minha mãe, não está com mais uma porta ainda. Tem que ver a senhora aqui? Guilherme. Só segura a senhora aqui. Deixa a senhora lá, se eu tiver na escola. Desculpe, você vai, está no teu cartão e coisas, isso. Não quero descongar. Não quero descongar. É o nome do seu pai o carro? Isso. É o nome do seu pai. É o seu nome? É o nome do meu nome. Vou botar o nome da igreja, mas não aconha nada, não sei o direitinho. Não sei o que é que eu estou a mim. Eu vou botar o nome do carro, mas eu vou botar o nome do carro para ele na casa. Eu vou botar o carro. Qual é o seu nome? O que é o carro? O que é o carro? Estalina Patalô. Eu vou botar alguma coisa de errado no carro? Nada. Argo, porque o paciente do jeito do valor? Cozostei? Três. Foi claro? Como é que eu estou tudo certo? Tô passando. Pessoal, não. Você pode passar? Vou tirar. É seu gosto da sua? Eu tenho a reforção do meu 1.99 Eu vou fazer a sua parte? Eu vou fazer a sua parte. Está tão agora? Vai, sabe? Fabinho, eu não sei lá, eu vou deixar o arame de trato novo. Eu vim enxergar ele, só vai entrar o arameiro. Pode. Eu vou de cima, não tem? Pode. Seu pai tá lá agora. Você vai ser ele agora, não tem? Tem. Tem uma fantasia, ó. Tem essa, não é uma pena. Tem esse tema pré. Deixa. Tá vendo? 5, 2, 3, 1, 4, 5. É aqui na frente, você falou? É, onde sim? É, onde sim? É, onde sim? É, onde sim? Não tá bom, eu vou fazer sim. Vou te liberar. Você vai deixar o carro aqui, você vai até a pé, seu pai vou voltar aqui, se quiser. Vai pegar o veículo e vai levar até ela. E você não vai te liberar, tá? Você vai trancar o carro. E você vai ir atrás de frente. Eu vou te liberar. Com essa condição. Se eu for pegar você voltando novamente, eu volto todo o negócio. Certo? Segura que o senhor não vinha. Dentro do seu carro. Tá louco. E com este, chegamos ao fim de mais um episódio que mostra o importante trabalho dos nossos policiais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. A sua inscrição é muito importante para que eu possa continuar postando novos vídeos. E também, não deixe de seguir as minhas redes sociais. Instagram e TikTok, Diretor Elia Júnior. Um grande abraço e até o próximo vídeo amanhã. Valeu, meus amigos. Diretor Elia Júnior.